Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, eu sou o Sting e estamos aqui para mais um vídeo do meu canal E hoje eu trouxe vocês aqui, mano, Minecraft, pois é, eu vou criar um mundo no Minecraft Tenho um plano de fazer 20 vídeos só dessa série, se engajar, eu continuo, não engajando, fica como uma série do canal, entenderam? O nome dessa série vai ser... Stinglandia, porra, o cara é um ninja, hein? Vamos nessa Então, mano, ó, estamos aqui já Bem com esse mapa de início, mas Eu não quero, como é que falta, hein? Eu não lembro como é que faz o mapa abaixo Mano, faz muito tempo que eu joguei aqui, ó Mano, ó, sai no canto, porra, perfeito para ser a base, vê se Pô, montando, bagulho, tudo Organizado, meu irmão Ó, eu vou Eu não vou sair aqui mostrando o início e tudo Vai dar uma pequena passagem de transição e eu vou estar já com todas as coisas de pedra Já para adiantar, porque eu não gosto de enrolação, não Então, gangue, ó, já estou aqui já Já perguntei já um bom farmado, ó, consegui pegar alguns bagulho Vamos agora dar a fazer aqui os materiais que precisa, né? Uma pá, uma enxada, um machado, uma picareta e vou fazer um bolzinho que é para... Para dar para... Pronto, para parar os bagulho que não estamos precisando agora Aqui eu vou passar agora a fornalha Fechou Pronto, rapaziada, ó, enquanto a carne dá uma assada, eu já fui formando mais ali A gente foi pegando também, já peguei outros carnes Peguei aqui a lã, ó Tem a lã assistindo para fazer a cama já Mesmo um problema do início, né? Tem como fazer a nossa cama Agora resolviu muito esse problema agora, né? Vamos dormir na primeira noite Resolvido, hein? Pronto A melhor parte A invocação vai ficar sendo aqui Já vou dar uma limpar aqui, galera Aqui tem uma farmada em madeira boa também, ó Limpei aqui Peguei algumas das duas que tinha aqui E agora aquele bicho ali vai perturbar Matar ele, né? Pronto, morreu Pronto, rapaziada, ó Como vocês podem ver, eu dei uma limpada Depois eu vou tentar continuar para a live Porque o machado quebrou Eu não quero começar a fazer isso agora, não Ó Como vocês viram aqui, o início praticamente está feito, né? Agora só uma base Mas eu vou fazer a base embaixo do chão Vou começar a minerar e fazer a base embaixo por enquanto Tá ligado? É mais para tudo Então aqui agora é o seguinte Agora eu preciso dar uma minerada boa Eu já peguei uma boa quantidade de carne Como vocês podem ver aqui, ó Vai faltar algumas a assar Sim, peguei Só que não compensa ainda Não dá Para dar uma minerada boa Eu quero dar uma minerada muito grande Tá entendendo? Então eu vou dar outra farmada aqui em carne Assar tudo E volto quando tiver com tudo aqui em mãos Para a gente Fazer a nossa base E dar a nossa Grande minerada Fechou? Então rapaziada, ó Depois de passar um bom tempo aqui e tal Consegui pegar uns carros, galera Vai ficar um bagulho aqui E vai dar para a gente se virar Vou pegar um bom minero lá por baixo Ela vai servir também Tem pedra Vou quebrar a craft table Vamos lá Ó Eu também fiz em off, galera Que essa plantaçãozinha rapidão, ó Enquanto queimava eu fiz a plantação Não vai ficar assim não, galera Vai ser uma ponta pro outro lado Mas por enquanto Vai ficar assim para a gente formar um trigozinho Então vamos descer para minerar Rapaziada, nesse vídeo aqui Eu só vou fazer isso Tá ligado? Dar uma boa minerada E aí no próximo a gente vai levantar a nossa casa Assim eu espero, né? Galera, uma coisa que eu não me preparei Também foi o cavão Eu vou torcer Que eu conseguir pegar cavão até aqui embaixo Apareça alguma fonte Senão eu vou ter que subir de novo e fazer cavão Rapaziada, ó Consegui 32 cavão E assim a gente vai partir Não sei como colocar aqui no meu PC não, né? E assim a gente vai partir agora para minerar Então Segura a time letras Música 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 Então, rapaziada, ó, tô aqui de novo. Então, voltei aqui pra cima e, porra, mineração top, hein? Tudo isso. Pois é, deu muito pouco, eu não encontrei nada mais do que isso aí. Não sei porquê. Então, eu decidi que eu vou procurar ferro em caverna, nas cavernas que estão fora da terra. Porque carro lá pra baixo não deu muito certo, não. Eu vou desvaziar um pouquinho aqui meu inventário. Pronto. Agora, em busca de um lugar melhor pra minerar. Aqui o trigo já tá crescendo, já. Olha, na frente tem um. Eu nem feio a porra do carvão com a porra, né? Porra, rapaziada. Olha só o que eu encontrei bem pertinho do spawn. Perto até demais, uma vila. Vamos lá ver o que é que tem. Eu tô com um negócio me encabulando ali, eu vou olhar. Aquilo ali vermelho, ó. Tá me encabulando. Não sei o que é aquilo, não. Tem um papel pra olhar o que é. Rapaz, moleque. Blog do Nether, faça assim. Porra. Lava. Lava. Obsidiana. Bem pertinho mesmo. Porra. E perto da vila. Vamos lá na vila agora. Rapaz, rapaz, isso dá um. Muitas opções de farms. Graças a essa vila aqui. Farm de trigo. Pega essas famas. Tudo pra servir village. Então, tem agora village pertinho de casa. Pega essa pena aqui, né? Porque quem nunca roubou os village, que ela tira a primeira pedra. Calma, não precisa de cama. Por enquanto, né? Aqui tem nada. Vai ter ferreiro, não, pelo visto. Eu fui plantar batata, hein? Que bom demais. Vamos olhar aqui agora. Danada aí, pô. Não é ideia. Tem um pauzinho aqui com um bocado de bicho. Vamos matar, não. Poxa, aqui. Poxa, aqui ali com um boiazinho. Dos... Dos... Dos teores. Mano, eu tô impressionado porque faz muito tempo que eu joguei e tudo isso aqui é novo. Acho que vocês já devem ter visto isso aqui umas 200 vezes na vida. Um iron gole. Eu vou passar de um sim desse. Boa. Pega ali mais feno. E agora, de novo, voltando ao objetivo principal, vamos minerar. Deixa eu anotar aqui a corinada. Já tá anotado ali, é perto mesmo. Vamos minerar agora. Galo. Galo. Galera, vocês não vão acreditar do que eu encontrei nessa minha minerada. Olha isso. Mano, isso já dá opção de farm, daquele modelo aqui já tem. Eu vou notar a coordenada, que eu não vou mexer nisso aqui agora não, mas é bruto demais, mano. Vamos continuar a minerada, né? Então, rapaziada, ó, voltei pra casa depois de muito tempo de mineração, muito tempo. Primeiro, ó, aqui a plantaçãozinha, consegui também umas batatinhas lá na vila. Então tá aí, ó, plantei, plantei trigo, ela tá nascendo. Logo, logo vamos ter muito de trigo pra fazer uma boa farra. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, o tanto que deu a mineração, mas antes, vamos olhar aqui esse cara aqui, que eu já matei as ovelhas dele. Galera, eu não tô ligado não, se esse cara tem uma estroca boa aqui. Eu não sei o que eu faço com ele, não sei se eu salvo ele em algum canto, prendo ele em algum canto pra ele não sumir. O cara tem as trocas boas pra cacete. Vai tentar o mesmo conselho pra ele é fácil, filho. Galera, prendi ele aqui, ó, tá aqui preso. Vamos olhar aqui as trocas, qual é a troca que ele tem, que droga, hein. Porque aí daqui foi um vacilo grano, moleque, não é não. Vamos ver aqui, vai mostrar o que ele tem, ó. O que eu achei mais interessante do que ele tem é o bloco de músico. Que isso aqui é difícil pra cacete pra conseguir, mano. Então eu tenho a esmeralda aqui, que no caso eu vou mostrar a vocês o tanto que deu a nossa mineração. E pegar a esmeralda. Vamos lá? Isso aí, rapaziada, ó. Deu todo isso de mineração. O local onde eu estava aqui, tá saindo muito slime, muito slime. Então eu peguei. Então agora eu vou pegar ali o bloco de músico pra garantir. E eu acho que fazendo outra coisa, garante as trocas. Eu vou querer dois seu. Eu vou querer umas zonas de melancia também. Outra. Pronto, rapaziada, ó. Eu peguei o bloco de músico e peguei também umas zonas de melancia pra gente plantar pra fazer farro. É, eu não sei se eu tenho um bom inimigo, eu acho que não. Tenho não. Então beleza, eu vou plantar ali. Então rapaziada, esse foi mais um vídeo. Meu. Primeiro vídeo da série. Finalizado agora com sucesso. Quero agradecer a todos vocês por assistir até aqui. Deixa o like aí, se inscreve, dá uma força. Me ajude aí, por favor. É, isso aqui eu vou ajeitar, tá bom? Fazer um próximo episódio, vou ter esse carinha no outro canto. Porque as trocas dele é boas e eu tenho que arrumar uma nemiteca pra ele não sumir. É, então. Valeu. Falou. E fui. E aí, eu vou te deixar. E aí, eu vou te deixar.